Música Olá galera, sejam todos bem vindos a mais um vídeo no canal E hoje rapaziada, estamos trazendo mais um Packing Open de 100.000 GP É isso mesmo aí Essa semana a gente trouxe um Packing Open em busca do Ronaldo e o Gaúcho Só tiramos Pereba, só tiramos Bola Prata E dessa vez vamos tentar novamente pegar o Bruxo Ou quem sabe o Cristiano Ronaldo que a gente está em busca há muito tempo Primeiramente eu vou pedir para todos vocês deixarem aquele like maroto Para estar ajudando aí na divulgação do vídeo e na divulgação do canal Se você é novo no canal, gostou do conteúdo e vai acompanhar Se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, beleza? Vamos lá Como vocês estão vendo ali, estou aí com 100.000 GP Mano, na teoria Nesse empresário aí não vale muito a pena a gente rodar Porque é muita bola prata, mano Mas eu estou arriscando, velho Eu vi muito o cara aí que com 50.000, 100.000 GP Conseguiu pegar o Ronaldo e o Gaúcho, mano Então, quem sabe a gente dá essa sorte também, né? Primeiramente, eu vou rodar esse empresário especial aqui Que é aquele que a gente ganha toda terça-feira, mano Vamos ver se a gente dá sorte aí E vem algum jogador bom, né, velho? Primeiramente, antes da gente rodar lá em busca do Ronaldinho Vamos em busca desse aqui De graça aqui É o que a gente ganha aí toda terça-feira Pelo bônus lá da pré-venda lá Vamos ver Argentina Sim, bola preta Ah Aí já é bola prata certa, mano Aí não tem pra onde correr, não Ramires Aí já é bola prata certa, mano Muita bola prata, mano Vamos ver os outros dois lá que vieram Gonul, mano, você é doido Amstrong, você é louco, mano Olha os caras que vejo, velho Bônus de habilidade de gerenciamento Boa, mano Isso aí Estou precisando muito aí de bônus de habilidade de gerenciamento, velho Que nem eu tô falando aí Bônus de habilidade de gerenciamento nesse pés aí é ouro, mano É ouro Olha aí Tem 28 bola preta 96 bola dourada E 308 bola prata, mano É muita bola prata, velho Na teoria não vale muito a pena Mas eu vou arriscar, mano Eu vou arriscar Olha ali Tem o Cristiano Ronaldo Tem o Neymar O Ronaldinho Gaúcho Vem, Ronaldinho Vem, Cristiano Ronaldo Poderia vir ali o Marcelo também Mano Eu vou sonhar com um técnico Eu vou sonhar aí Eu queria que viesse aí Cristiano Ronaldo Ronaldinho No mesmo técnico E Marcelo Quem sabe vem, né, velho Os três juntos Vamos lá Aí ali tem outros jogadores aí Mas se viesse pelo menos um desses três aí, galera Já tava feliz demais, mano Vamos lá, mano Vamos lá Vamos lá em busca aqui agora Vamos abrir aqui o primeiro Vamos lá, mano Pensamento positivo Vem, Ronaldinho Vem, Cristiano Ronaldo Vem, Ronaldinho Vixe Maria França, mano Opa Começamos com bola preta, mano Começamos com bola preta Tiago Silva Tiago Silva Tiago Silva Tiago Silva Tiago Silva Já gostei Vamos ver se vem outra bola preta Outra bola preta Outra bola preta Miranda Caralho, mano Veio Tiago Silva Miranda E Pavoletti, velho Tá bom, mano Duas bolas pretas Logo de cara Dois zagueiros Tá bom Vou reclamar, não Poderia vir ali O Cristiano Ronaldo E o Ronaldo Gaúcho juntos Mas não Vou reclamar, não, mano Tá bom Dois bons zagueiros ali, velho Ganhamos ali Treino tático Olha, galera Será que a sorte Tá do nosso lado? Hum Vamos lá Vem, mano Se viesse pelo menos Ronaldo Gaúcho Cristiano Ronaldo Eu tava feliz demais, velho Vem, mano Vem, Ronaldo Vem, Cristiano Ronaldo Da Itália, mano Bola dourada, velho Agora foi bola dourada Vamos ver quem é Izo 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 do toro Vem ali, velho Zagueiro Mais um zagueiro, mano Será que vai ser o pack rope aí Do zagueiro? Vamos ver ali Os outros dois Que vai vir acompanhando ele ali Vem ali Teve ali o Seve E o Petagna, mano É cada nome Que eu vou te dizer, velho Seve E o Petagna Olha lá Treino tático de novo Vem mais gerenciamento, mano Vem mais gerenciamento ali De técnica ali Vamos lá, hein, galera Vem, Cristiano Ronaldo Vem, Ronaldo Gaúcho Vem, mano Mais um Pensamento positivo, velho Pensamento positivo Pensamento positivo Ixi, Maria Brasileiro Bola dourada de novo, mano Do Palmeiras Dudu Eu acho que eu já tenho o Dudu já, hein PTE Eu acho que eu já tenho o Dudu, mano Apertar Vamos ver os outros dois ali Que vai acompanhando ele ali Miguel Lopes E o Charles Volante ali É, galera Assim Mesmo que não venha mais bola preta aí Só pelos dois zagueiros que vieram logo no início Tiago Silva e Miranda Tá bom, mano Mas Vamos lá, velho Acreditar sempre aí Treino tático de novo, mano Última, velho Vamos fazer uma macumba aqui, velho Vamos ver se dá certo aqui Eu vou Eu vou lá embaixo Pera aí Eu vou fazer um negócio aqui, velho Vou voltar Vou abaixar de novo E vou lá em cima, velho Vamos ver se isso aí dá alguma coisa certa aí Pô Vem, Ronaldo Gaúcho Vem, Cristiano Ronaldo Um dos dois Já estaria top, mano Pensamento positivo Pensamento positivo Pensamento positivo, mano Vem, Mito Vem, Mito Vem, Mito Vem, Mito Vem, Mito Espanha Vem, Bola Preta Vem, Bola Preta Caralho Aí ali veio um lateral esquerdo E veio o Diego Souza ali no centroavante É, galera Não foi dessa vez aí que veio o Cristiano Ronaldo E nem o... É... O Ronaldo Gaúcho Mas veio ali dois zagueiros top, mano Veio dois zagueiros top aí que a gente tava precisando Minha zaga tava muito fraca Então É isso aí Espero que tenham gostado do vídeo E se gostou Deixa o like aí pra fortalecer Se é novo no canal Gostou do conteúdo e vai acompanhar Se inscreve Ativa o sininho Pra não perder Nenhuma novidade Beleza, galera? Assim que a gente tiver aí com mais 100 mil GP A gente já abre mais um pack open E a gente vai ficar fazendo assim, mano 100 mil GP Pack open no canal Beleza? Valeu, rapaziada Até a próxima E... Fui!